Bom Jesus da Lapa, estamos aqui na sede própria do CAPS sendo construída. CAPS sempre foi alugada aqui na Lapa. Olha aí, Cláudio, vamos mostrar para o povo. Sede própria do CAPS sendo construída para a população de Bom Jesus da Lapa. É uma grande obra, o CAPS vai ter finalmente sua sede própria para todas as atividades aqui serem realizadas aqui na própria sede do CAPS. É mais uma obra para você, cidadão de Bom Jesus da Lapa. Aqui não tem mimimi, não tem kikiki, aqui tem trabalho, trabalho e trabalho. Acelera Lapa!